Nossa, tá geladinha a água E fala aí rapaziada, eu sou o Tio Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero reagir aqui com vocês A Top 5 Ultras de Portugal Porém, antes de a gente começar, eu queria lembrar vocês Que esse vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball Se você não conhece o aplicativo ainda, meu amigo Você tá de brincadeira comigo, né? Você não conhece OneFootball ainda, cara? Tá bom, ó, vou fazer um negócio aqui pra te ajudar Vou te ensinar rapidamente como que mexe no aplicativo Aí você baixa aí no seu celular E depois você testa aí, beleza? Você vai pesquisar lá na loja OneFootball Vai baixar e instalar o aplicativo Ele é bem leve, então é bem fácil de você fazer isso Aí você vai ter que escolher o seu time favorito E sua seleção só pra abrir o aplicativo Só pra ele saber, é tipo o FIFA, sabe? Só pra saber o que você gosta Porém, depois tem como você escolher um monte de time favorito Um monte de seleção, campeonato Tem como você seguir pra receber notificação Depois que você fizer isso, o aplicativo vai abrir dessa forma aqui Aqui é a página inicial Dá pra vocês ver que eu sigo o Corinthians e o Brasil Então aparece coisas aqui do Corinthians O último jogo que aconteceu foi um a um com o Mirassol Aqui aparece algumas notícias do Brasil Aqui pra baixo vai aparecer notícias do mundo inteiro E também do Corinthians, ó Que é o time que eu sigo Então ele aparece bastante coisa, ó Além dos times que você segue Ele também mostra top notícias do mundo inteiro Então isso é bem bacana Aqui do lado da aba inicial tem a aba de vídeos, ó Deixa eu clicar aqui Aqui vai mostrar vídeos do mundo inteiro que tá rolando no momento Dá pra vocês ver que tá mostrando o Neymar aqui, ó Comemorando em homenagem ao Kobe, ó Então assim, ele vai mostrar vídeos que tá rolando no mundo inteiro aqui Pra vocês ficarem por dentro do que tá acontecendo E aqui do lado vai tá aqui as transferências Tem como você ver transferências dos times que você segue E também dos times do mundo inteiro É só você clicar aqui e escolher a opção que você quer, tá? Vou ter que ir pra aba inicial Então você não precisa mais ficar pesquisando notícias do seu time Do campeonato, tudo que você quer saber Você vai tá recebendo tudo no seu celular Você não precisa mais ficar entrando em site, cara Transferência, notícia Tudo que acontecer, você vai receber notificação do seu celular Então baixa aí, galera Tem como você acompanhar o jogo em tempo real Tem como você dar palpite, ver estatística Cara, é de graça Pega iOS e Android Então baixa aí Primeiro link na descrição Baixa o olho do futebol Bom, agora que vocês já baixaram o aplicativo Bora pro vídeo que é reagindo a top 5 Ultras de Portugal Eu já fiz outros vídeos reagindo a surpresa de Portugal E muita gente tá pedindo pra mim gravar novamente Então eu quero ver aqui com vocês Vamos ver se a gente acha alguns vídeos novos aqui Pra gente dar uma olhada, beleza? Bom, galera Eu achei um vídeo aqui que é do canal Ultras de Portugal O link do canal vai tá na descrição Vocês vão lá dar uma olhada e dar uma força lá pra ele O vídeo que ele fez aqui chama Top 5 Ultras de Portugal Então vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui Porque vai ser uma compilação É mais fácil do que ficar pesquisando um monte de vídeo aí pela internet Então vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui E vamos ver o que a gente acha aí Das top 5 Ultras de Portugal Não esquece de deixar o like aí, galera Se inscrever no canal se você não for inscrito E também ser membro do canal Do botão azul do lado do inscrever-se Caso você queira ajudar o canal aí Que vai ser de grande ajuda Então vamos lá E gol Vamos ver isso daqui Top 5 Ultras de Portugal Deixa eu tomar uma água Ah, o Vitória Do Vitória é um dos que eu mais gosto, cara Porque é preto e branco Eu sou corinthiano, então Fora que a torcida deles é muito da hora também Só aqui, ó Só com o sinalizadorzinho lá no meio Olha o líder da Klaa aqui Caramba, meu caralho Vitória é a lei A galera não canta nem quem é mais assistir o jogo, né A galera que tem no meio que tá festejando Da hora, mano O Vitória tem uma torcida da hora também, né Tipo assim, não é tão grande Mas é fanática a torcida Eu acho muito da hora, velho Tem um vídeo do Vitória na final da Copa Sei lá do que que era Que a torcida enche o estádio, velho Olha que da hora Curti a coreografia, hein Só com o cachecol aqui, ó Eu acho que é cachecol isso Nossa, todo mundo, o canal tem de gente Da hora, mano, eu curto esse negócio Luxemburgo Nossa, eu vou pular uma pô, galera Que o vídeo tem 11 minutos, quase 12 minutos A gente vai ficar o dia inteiro aqui Já deu pra gente ter uma noçãozinha um pouco da torcida aí Do Vitória, cara Que eu falei pra vocês É uma das torcidas que eu mais gosto, assim, de Portugal, cara Uma por ser preto e branco Eu sou corintiano, então gosto de torcida, tipo, preta e branca Igual do Besiktas Eu acho muito da hora a torcida do Besiktas E, cara, o Vitória não é nem um time, assim Que ganha título direto Não é um time gigante em Portugal É um time grande ali Que sempre briga ali Do meio da tabela pra cima ali Ele e o Braga sempre estão ali Entre os cinco primeiros, mais ou menos Então, assim, não é nem um time gigante Porém, a torcida eu acho muito fanática, cara É uma torcida grande Apesar de tudo isso, é uma torcida grande Então, eu gosto bastante Agora, a torcida do Braga O Braga acabou de ser campeão aí Da Taça da Liga Então, vamos dar uma olhadinha aqui Na torcida do Braga Que é rival aí do Vitória, né Tem uma torcida da hora também, velho Apesar de não ser nenhum time gigante Tem uma torcida até fanática, né A galera fica zoando que vocês não tem torcedor Mas tem sim, né Tá aí, ó Eu só não sei que estádio que é Esse vídeo aí Tem o estádio do Braga mesmo Municipal do Braga Ele só tem uma arquivancada de cada lado, né Será que é no estádio da Luz, daí? Não sei São bastante gente, hein Pega o bandeirão aí O cara baixou o bandeirão ali no meio Aí Pega aí Mas o negócio é cansar de ficar assim, né Ó o barulho Ó o barulho Não é muita gente, ó Tipo, claro Tem bastante gente ali Quando eu digo não é muita gente Tipo, não é um estádio cheio Mal barulho que faz, cara Da hora Todo mundo pulando ali Caio da hora Não precisa ser um milhão de pessoas Mas O pessoal canta, né, velho Isso que é da hora Eu percebi uma coisa Que a maioria das torcidas em Portugal Fala Ale, ale, ale A maioria das músicas tem Eu não sei se essa tem Mas a maioria tem Vê só ele falar Ale, ale, ale Ah, não é tanta gente Mas a galera é fanática A zona, né Vai aonde o clube for É da hora E faz barulho, hein, torcida Tá bom, galera Já depois a gente tem uma olhadinha Na torcida do Braga também Eu vou dar uma puladinha Igual eu fiz o da O da torcida do Igual eu fiz com a torcida do Do Vitória aí Pra não ficar tão grande O vídeo que já tá um pouco grande Aqui pra mim Mas agora vamos ver A torcida do Sport Ele colocou top 5 ultras É Eu não acho que tá em sequência Assim, tipo Da melhor pra pior Da pior pra melhor Eu não acho que não tá nessa sequência Porque, tipo, agora A terceira é do Sport É a Juvelel, provavelmente E a Juvelel, cara É a torcida mais A claque mais antiga em Portugal É uma torcida da hora pra caramba Então acho que não ia estar em terceiro Sei lá Mas, assim É a top 5 Não tá em sequência Eu acho que só é as 5 melhores Sabe? Não é de pior pra melhor, não Eu acho que é só as 5 melhores Que tá aparecendo aqui Então vamos agora ver A do Sport Que provavelmente é a Juvelel, né Que é a mais famosa Juvelel Eu sei que é a claque mais antiga De Portugal, Juvelel Ah, não sei o que tá escrito ali Não dá pra ler Tô com a câmera na frente É, tudo mundo, hein Ah Olha o líder Tem até microfone Vai ser gol Gol Olha que da hora Os cara quase caiu ali de cima O cara tava falando Microfone Ficou só assim Não pode olhar pro gol É, agora as próximas 3, né Ah, já foi a rápida do Sport, né Só mostrou 2 vídeos Agora a do Benfica, galera No Name Boys, provavelmente A galerinha de costas Eu ouvi um vídeo desse já A galera tinha explicado Por que que eles ficavam de costas Eu não lembro agora Mas tem alguma explicação Pra eles ficarem de costas Se sair um gol ali, né, mano Só ver pela TV depois Não tem replay ao vivo É, só tem que torcer Pra não sair um golzinho, galera A galera toda abraçada Da hora Olha lá, ó Acho que é de graça aí Sai um golzinho ali No Benfica Ah, agora a galera virou, né Mensagem da luz Aquele outro vídeo do Sport Acho que é no Avalade Agora estamos no meio da torcida Acho que aquela fotozinha ali Deu, Zé Benfica Benfica Essa parte da Claque, né Organizada É ultra, né Eu acho que tem mais de uma ultra O famoso Benfica Eu não lembro qual é o nome da outra Mas eu sei que tem a No Name Boys Ixi, agora a do Porto Como eu falei, galera Pra gente já dar uma pausa A do Porto tá mostrando aqui em primeira Porém, eu não acho que é sequência De pior pro melhor Eu acho que só é as cinco melhores Sabe que o Que o canal separou Não que a Porto é em primeiro Porque é o melhor Não sei o que Mas é porque eu acho que é só Colocar a sequência aqui Mas vamos ver a do Porto agora Provavelmente deve ser o Super Dragões Vamos ver Estão no estádio do Do Vitória, né É mesmo Ele mostrou O canal mostrou mais vídeos Do Vitória e do Braga Do que dos outros O jogo virou, não é mesmo É, mas não começou Eu ia falar que não começou o jogo Mas tá tendo um jogo ali mesmo É, um vídeo Vixe, no metrô, velho É, indo pro metrô isso, não é? Nossa, tem de gente É, provavelmente já tem gente Comentando já agora Pera aí, deixa eu dar pausa rapidão Ah, tis, tinha vídeo melhores Galera, sempre vai ter vídeo melhor Sempre vai ter vídeo Eu posso trazer os melhores vídeos Que eu achar aqui Vai ter gente que vai comentar Tis, tinha vídeo melhor Galera, esse vídeo aqui Eu faço esse tipo de vídeo Só pra gente ter uma noção E pra mim ter uma reação aqui Sobre as claques de Portugal Sobre as torcidas Não é pra mim mostrar Que cada um é o poder Não sei o que Pra competir Não é isso, galera Não tô competindo Pra mostrar qual que tem A melhor torcida E sim pra me reagir As torcidas, tá? Então assim Eu já fiz vários vídeos No canal aqui Tem muita gente que fala Ah, tis, reage A torcida do Vitória Na final da Copa Não sei o que que era Eu já reagi, galera Tem no canal Então assim Dê uma olhada no canal Que eu já reagi É bastante vídeo Então Às vezes eu não trouxe Trazendo aqui um vídeo Que vocês acham da hora Mas eu já reagi aqui, entendeu? Que nem esse Eu não tinha visto ainda Ele parece ser mais antiguinho Esse vídeo, né? Pelas camisas ali Força por tu Vence por nós Acho que é assim Que tá falando Tomar uma água Que minha garganta tá Só bebo água no vídeo Que minha garganta tá foda Ah, na rua Eu acho da hora Esses vídeos na rua, velho Tem um vídeo do Corinthians No Japão Lá no Mundial Que eu acho muito da hora Também na rua Ale, Porto É, mais uma torcida Tá ali Ale, Porto A torcida A polícia Só aqui Só Vai Até indo pro estádio, né? Não, não Tão só andando na rua Que a galera gosta de andar assim Que cidade que é essa aí? Ixi, é fora É fora de Portugal, hein? Pelas placas ali Estes, ó Cd de Passagem Ah, agora No estádio mesmo Mas não parece ser No estádio do Dragão, não Eu quero o Porto Campeão Da hora Pelo visto é fora de casa Esse negócio Não é no estádio do Dragão É Bom Vai acabar o vídeo agora já Depois a gente der uma olhadinha De mais ou menos De como que é as torcidas, cara Como eu falei, galera Eu já reagi a outros vídeos Aqui no canal Já tem vários vídeos Que eu reagi a torcidas De Portugal Eu reagi já com todas juntos Igual eu fiz agora E também já fiz vídeos aqui no canal Reagindo a torcidas separadas Então assim Às vezes tem um vídeo Que você quer que eu reaja Mas eu já vi aqui no canal Então dá uma pesquisada, cara Dá uma olhada nos outros vídeos Eu vou tentar criar uma playlist Eu não sei se eu vou conseguir Mas eu vou tentar criar uma playlist E vocês acompanham todos os vídeos juntos Sobre as reações e as torcidas Beleza? Bom, galera Como eu já falei em outros vídeos Eu não torço pra ninguém em Portugal, tá? Eu só amo e admiro os times E as torcidas de Portugal Que eu quero conhecer mais Que eu já conheço bem mais Do que eu conheci um tempo atrás E é algo que eu gosto demais, mano Eu gosto de te acompanhar E eu acho muito legal Porque assim, galera Portugal não é nenhum país gigante Em número de população Isso que eu tô querendo dizer E assim, que nem Essas torcidas igual do Vitória Do Braga Não são times gigantes Não são times que estão Constantemente ganhando títulos Assim, expressivos Pra trazer mais torcedor, sabe? E mesmo assim A torcida é fanática A torcida tá atrás A torcida tá junto E as dos times grandes também De Portugal É bem bacana Que a galera Tipo, é fanática Que nem Teve vídeos ali Que eles estão fora do país A torcida vai em peso Eu já vi muito vídeo de gringo aí Tipo, da Europa A galera da Europa Que filma a torcida de fora Tipo, do Benfica Do Porto Do Sporting Porque admira Eles no estádio adversário Cantando o tempo todo Então assim Eu acho bem da hora As torcidas de Portugal Por esses motivos E cara Esse vídeo aqui não é pra competir Pra falar Ah, essa torcida tá melhor que essa Não é, galera Aqui é só pra mim reagir E pra mim admirar Não tô criando competição nenhuma Nesse vídeo aqui Já fiz outros vídeos Que eu tenho a minha opinião Mas esse daqui É só pra gente Olhar aqui E admirar junto Mas é isso Espero que você gostaram Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Se não for inscrito Me acompanha nas redes sociais Meu Instagram tá na descrição E até o próximo vídeo E tchau